Ai ai, hoje trabalhando como mecânico, o dia vai ser bem calmo Meu telefone está tocando Alô? Ah, toma! Ah, quem tá falando? Você que me ligou, eu sou mecânico Ah, mecânico Ruggi-Ruggi Ah, é o mecânico Ruggi-Ruggi? Eu mesmo Ah, é aquele serviço rapidinho, meu carro estragou aqui na Broadway com a Canoe Ah, estou no caminho, fica segurando aí, já estou indo, calma Calma, calma Ai meu Deus Ah, tchau, aqui Tá bom, ele falou que precisa de um serviço ali na frente para o carro dele deve ter quebrado Ai, esse Homem-Aranha é muito estranho Mas eu... Hoje eu estou a fim de fazer alguma trapaça Já que eu sou um vilão Ruggi-Ruggi, eu quero muito... Ah, toma, toma, porcaria, desgraça Merda Ah, ah Homem-Aranha, para com isso Homem-Aranha Para com isso Ah, 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 ah Cala a boca, mulher Olha só, Homem-Aranha Você não é mecânico? Não, arruma meu carro aí, irmão Eu sou mecânico, mas se você ficar batendo no seu carro, você vai prejudicar o meu serviço Ai, ai, calma, 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 não quero brincar não Quero brincar Tô consertando o capó Esse é um pé de cabra de ouro Arruma logo que eu preciso ir pra casa com minha esposa Você precisa ir pra casa o que? Eu vou pra casa Ver minha esposa Eu sou muito paranoico E ela tá fazendo um antídoto Que vai me deixar super poderoso Calma lá Me fala um pouco mais Sobre esse antídoto aí É um antídoto que vai me deixar Super, hiper, mega Com meus poderes mais sensíveis E mais avançados E muito mais forte Só que é um antídoto secreto Então ninguém pode saber a localização Eu acho que eu tenho uma ideia Não tem que entrar aqui debaixo do carro, não? Ah, eu vou entrar É porque esse carro é muito baixinho Aqui, deixa eu entrar aqui E esse carro é bom que ele tem o GPS marcado diretamente Com a localização da nossa casa secreta Onde o antídoto tá lá Mas só que eu não quero que ninguém pegue, viu? Você é o meu melhor amigo, Hugwug Te conheci agora Ah, deixa eu consertar o carro Então quer dizer que o GPS desse carro Já tá marcado pra localização do antídoto Sim, esse é um carro secreto Que ninguém, ninguém pode roubar Ah, entendi, Homem-Aranha Ah, é legal Deixa eu ver se tá funcionando o motor aqui agora Tá, pera aí Deixa eu me apoiar aqui Pra que nada de ruim aconteça, né? Ah Deixa eu testar Hã? Aqui, seu robô! Ah, vai, volta aqui, Hugwug! Eu vou roubar o seu batido Tu veio comer o bolo da mulher Hulk! Ah, vai, volta aqui! Ai, caramba O pior de tudo é que esse carro realmente tá quebrado Se ele vier atrás de mim Vai ser uma perseguição complicada Ai, meu Deus Corre, Hugwug! O Homem-Aranha deve estar vindo aí atrás Ai, meu pai Esse carro tá fumaciando Tá fumaciando Ah, é aqui Ok Vamos lá A localização secreta Está marcando para aqui Aqui Ah, eu perrubei seu guicho Não, 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 não Ai, droga Volta aqui Ah Ele está com o meu guicho atrás de mim Eu vou ter que meter a fuga do Homem-Aranha Antes que seja tarde Ah Não, não, não Ah 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 Eu vou te pegar, Hugwug! Volta com o meu carro Ah Não 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 aperta o dispositivo que arruma o carro, não 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 Eu tenho que meter a fuga Ele se Ah Meu Deus, o que aconteceu? Ai Meu Deus O que está acontecendo com o meu carro? Acelera Oxi Meu pai O meu carro Ele Ah Nossa Volta aqui Você apertou o botão secreto E agora eu posso te destruir da minha areia Com a minha super lâmina Não, 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 não Não, não, não 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 Você vai explodir o seu próprio guicho Ah Não Ah Ah Não Ah 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 Agora É só eu seguir a localização secreta E Invadir a casa da mulher Hulk E roubar o antídoto Ah O carro está pegando fogo, bicho Ai Meu Deus Eu vou ter que chegar lá antes de explodir Ah Ah, estou chegando na localização Sai da minha frente, vagabundo Ai, droga Estou chegando na localização secreta Melhor eu parar o carro Aqui, ó Senão ela pode perceber Aqui Tenho que tomar cuidado A Hulk deve estar por aqui Aqui Deixa eu ver Lá 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 Ai Vou tirar o bicho pra fora Meu Deus Agora sim Eu vou lá pra dentro Fazer o antídoto do Homem-Aranha Meu Deus É ela que está fazendo o antídoto Eu tenho que seguir ela Ai Tomara que eu não descubra um babado forte dela É Eu achei que era alguma coisa aqui em casa Mas não é nada Ai, caramba Ela tem um Pera O que é aquilo ali? Ai, meu Deus Mas é uma mulher Ai, fumacinha Ai, a mulher Ela está fumando um pendrive Ai, não pode ser Ignite Eu vou fazer uma coisa que muitos não fazem O meu amor nem sabe que o Chop foi no... Ele foi na... Como que é o nome? No Pet Shop E agora eu vou... Meu Deus A mulher come ração de cachorro Hum, que deliciosa Adoro morder um osso Agora eu vou lá pra frente Caramba Ela fez igual os cachorros fazem Mordem ossos e comem ração Tá Agora eu tenho que segui-la Para ver aonde está o antídoto Ai, ai, ai Será que eu dou mais uma enroladinha no quarto? Ou eu vou diretamente para o antídoto? Ai, eu vou ali no quarto Antes eu vou ter que tomar um banho de piscina Ai, caramba Por isso que ela está... Agora eu vou passar por aqui? Ai, pode ficar no vidro Por isso que ela está de biquíni Agora eu vou pular na piscina Nossa, que mergulho sauditante Deixa eu provar a cama deles Para ver se é confortável Ui, é bem confortável essa cama Adorei Olha Yes Vou fazer 500 gerdas em um minuto Tá, agora eu acho que ela... Ai, ela tem que logo... Cadê a porcaria do antídoto? Ai, pronto Agora que eu vou olhar a camiseta aqui Que a gente ganhou do Neymar Do... Como é o nome dele? Gamer Costa Ela está esquecendo Caramba Ela ganhou uma camiseta do Gamer Costa Ai, ele é meu ídolo Aqui, aqui Ninguém sabe que a... Tem uma mala secreta ali atrás Que é o antídoto do Homem-Aranha Vou fazer surpresa para ele Colocando rastro de donuts Yes Ali, aquela mala É o antídoto que eu tanto preciso Agora é só eu pegar e injetar o antídoto na minha boca Omg-Wog Supre-mo Ah, Shurunk Eu vou comer A sua cabeça O seu cérebro Eu sou omg-wog Supre-mo Eu vou dominar a cidade de Los Santos E destruir todos os super-heróis! Nunca! Agora eu estou insaciável! Eu quero comer! Vida de tralha! Toma! Oggiwog! Nada, minha bala! MDL, City! Mano, nós está de AR! Não! Oggiwog! Eu vou acabar com você! Cadê? Quem está falando isso? Estou no céu! Hã? 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 Homem-Aranha! Não! Não pode ser! Vou acabar com o meu jato duende verde! Toma! Não, Homem-Aranha! Não! Toma, toma, toma! Toma! Mais um míssil em você e mais um para acabar! Hã? Acabei com você! Você roubou o meu antídoto! Hã? E eu sabia que você não era um simples mecânico! Hã? Você era um vilão! E mais uma vez, o Homem-Aranha salva o dia na cidade de Townsville! Eu espero que vocês tenham curtido essa brincadeira! E se vocês curtiram, vai deixando o seu joinha! Se inscreve no canal Brick Games! Porque tem três aventuras super loucas todos os dias com os nossos amigos da vizinhança! O Homem-Aranha, Hugwog e vários outros! Até a próxima e tchau! E lembre-se sempre! Respeite sempre para os seus pais e coma muita comida saudável! Fui! Fui!